Roda cultural, batalha do tanto que vocês querem ver Roda cultural, batalha do tanto que vocês querem ver Tá ligado que eu chego, mano? É minha cidade, eu improvisando Sabe que eu chego, você é muito sorro e hoje você tá te gastando Aí, o nosso freestyle aqui é igual paralisia do sono no improvisado Só que você sonha que tá me matando e eu tô te ganhando acordado Tá de porra nenhuma, vou rimando agora, mano Então se acostuma, você quer rima comigo? Saber amassar de manada? Doug vai rimando agora? Eu também faz até agora Tá ligado, eu faço freestyle Só que você é muito fraco e não animou o baile aí Tá ligado, mano? Que eu sou muito louco Foda-se você, a caida x de tá no topo Ela é roqueira mesmo, mano? Sabe que agora eu vou falar Vou misturando, rock no tempo e chame um rockstar Talvez você pode falar assim Vou rimar no rock de filim Sabe que agora você tenta comigo, mano? Eu te deixei tá no fim Pode falar tudo o que você quiser Tá ligado, você não tem swag Só que na rima você não faz gol Você não tem swag, bro Pegou a rima Você sabe que eu te gasto na disciplina Fala que eu não tenho swag Sabe que agora eu tô tranquilo Eu subo nas coisas, bro Você não sabe Tá tranquilo Tá tranquilo Paro de passar vergonha Até porque o rimando tá gravando Eu vou surfar no seu rap e depois fumo a maconha O bagulho é muito doido, mano Eu chego e te espanco Não vou nem rimar contigo Eu tenho limbo e você é branco Bro, faz só Caralho, você Batalha do tanque Tadinho Bang, bang, tadinho Vocês decidem Barulho, quem gostou mais das rimas e do freestyle e do MC Dadinho Barulho, quem gostou mais das rimas e do freestyle e do MC Doug Barulho, bro